Projetado com 26 entradas de ar que otimizam a aerodinâmica e o fluxo de ar, esse modelo da Kask apresenta ainda o sistema up and down que molda a cabeça do ciclista, um interior muito confortável com sistema antibacteriano e uma tira de couro ecológico que minimiza o atrito com a pele. Assim como todos os modelos da Kask, uma construção reforçada que dá muito mais segurança ao ciclista.